Naruto dizendo só a verdade por 24 horas Obrigado por Kaori Já deixa muito like, se inscreva aqui embaixo E comenta o nome desse personagem aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Essa será a minha melhor vigarice Eita O que ela vai prontar, gente? Será que é ela que vai obrigar o Naruto? Hora do cafezinho Narutinho Ai Pra que toda essa gritaria, Naruto? Porque se você chegasse 10 minutos antes Me fragava no banho Na próxima avisa, tá? Eita Kaori Levanta a menina, fio Por que você está aqui? Pra isso, Naruto Hoje você dirá só a verdade Tcharam Tchauzinho Meus amigos O que aconteceu? Nossa, eu tô me sentindo meio estranho Eu vou dar uma volta Eita É agora que a brincadeira começa, véi Você é ridícula, Sakura Você que é ridícula, cara E lá vem o Naruto Dá pra pararem de gritar, isso é muito chato Naruto Naruto Na sua opinião Qual de nós duas tem mais chances com o Sasuke? Ai meu Deus Se querem tanto saber Perguntem pra ele Por que afinal, meu nome é Naruto? Naruto Mesmo assim Responde Não escolheria nenhuma das duas Eu sei que você gosta de mim Isso é ciúmes Não é ciúmes Só falei a verdade E eu não gosto mais de você O que que foi que deu em mim? Eu falei a verdade na cara delas No mercado Eba, tem pãozinho de milho Vai custar vinte reais Ah, como assim? Eu olhei o preço Isso custa dez reais Ou você paga vinte reais Ou você não leva nada Senhora Emily? O que está acontecendo aqui? Ai, a dona desse mercado Esse cara está querendo me cobrar um valor a mais Pelo que eu comprei Nossa O que? Isso é mentira Por isso não está vindo mais gente nesse mercado Esse garoto está dizendo a verdade? Não minta pra mim Nossa É, tá sim Você está demitido Deu até pena Mas eu disse só a verdade Duas horas depois Que beijo gostoso Jurema A cara do naruto Eita Ei, Kiba Tá namorando Olha E aí, Naruto Essa é a minha namorada Jurema Oi Meu Deus Ele fala beijando o outro O que foi, Naruto? Ele vai ter que falar a verdade Aqui, Kiba Você é chifrudo, cara Que brincadeira sem graça é essa, Naruto? Ela estava se beijando com o outro cara de manhã Eu vi Ela nunca me faria isso Eu não vou acreditar em você Como manso Cuidado Eu vou atravessar as portas, hein Meu Deus do céu Maruto Calma, amor Não liga pra ele Ele é Isso é inveja Verdade, amorzinho Eu sei que você nunca me trairia O chifre, meu pai É, Naruto avisou, né Por que você está correndo assim, Sasuke? A Inu e a Sakura estão me perseguindo Eu vou me esconder ali Fala pra elas que me viu E em outra direção, beleza? Ih, ele não pode mentir Nossa, véi Ele vai arrumar treta com o Sasuke Que ele vai falar a verdade Uai Ele está correndo de mulher Ih, lá vem elas Viu o Sasuke por aí? Ele está atrás daquela árvore Meu Deus Nossa, Naruto Naruto Naruto, seu traíra É Foi mal, Sasuke Esse negócio de falar só a verdade Tá, mano Prejudicando o Naruto Meu Deus Me solta Me solta Você nunca é útil nas missões Nossa, tá indo a Renata Você é um babaca mesmo, cara Só está dizendo essas mentiras Pra magoar a Renata Por que eu tomou um fora dela? Falta daqui Antes que eu quebre sua cara Nossa Talvez ele esteja certo E eu não seja uma boa ninja Você é incrível E o Kiba E o Kiba Por que você está chorando, Kiba? Eu vi a Jurema me traindo, cara Você estava falando a verdade, Naruto É Você não quis acreditar Ainda Fica aí bem então, Kiba A cara do Kiba Meu Deus Acabou, gente Bom, manos Eu gostei demais Me diverti bastante assistindo E olha só, velho Veio que A gente tem que falar só a verdade Só que vocês viram que Alguns casos Falaram a verdade Pro Naruto prejudicou muito ele Como, por exemplo O Sasuke Tendo que se esconder das meninas ali Porque elas queriam atacar ele E o Naruto não conseguiu mentir Porque ele tinha que falar só a verdade Enfim Meu É uma situação bem complicada Gente, deixa muito like Não se esqueça de passar no canal da Coreia O link está aqui no primeiro comentário fixado Vou deixar o apoio de vocês lá Que é muito importante E se você tiver alguma outra história Para estar me recomendando Comenta aqui embaixo Para a gente estar indo juntos Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Que assistiram E até o próximo vídeo Fui